Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma troquinha no Miguel Que eu vou trocar essa fralda, é ótima gente, é barato, com R$40,49 E ainda é sapeca, a pergunta vai no mercado, é baratíssima gente Tá no meio Aqui, eu vou pegar essa e é muito mais linda gente, tem até enfeite É barato esse enfeite Então eu vou começar aqui, trocando o Miguel Gente, essa fralda acaba tendo a me deu live Vocês acreditam, eu vou mostrar no final, acaba tendo a me deu live Acabo com a me deu live E ainda é baratíssima as suas mães, não pedem coisas caras pra sua mãe não Senão eu acabo o dinheiro com Eu sei que as fraldinhas tem umas bonitas, da galinha pitadinha, do Bob Estúdio Mas não é pra você, é só pra uma boneca, a boneca não tem sentimento Entendeu? A boneca é a... A boneca, entendeu? A boneca é a boneca Não sente nada, não vê nada Então pode comprar assim, ó Tem até fralda, pode deixar assim se você quiser Entendeu? Que não gasta Agora eu vou mostrar a baby online Ela já tá com fralda Mas é, eu vou mostrar No 3, 1, 2, 3 Aqui, gente, é só você fazer um ajuste que cabe Ó, esses ajustes E ainda é só você dobrar a fralda que cabe também Tá, gente? Então é muito, muito fácil Tá?